O cara é sócio da La Costa. Não, não, usou o meu marketing e faturou 200 mil no dia. Opa! Pagou a BMS. Fala os valores não, filho. Valores não, pô. Valores não. Acima de mil só, acima de mil reais. Ganhou mais de mil, né? Não, não, mas é foda, né? Nós que vem da pobreza, ninguém pode saber que ganhou dinheiro não. Vou te falar, mas é verdade, né? Não pode falar que tem não, né? Senão você tá sendo soberbo. A desgraça que foi na La Costa, comprou tudo. Ele comprou a loja na La Costa, agora a La Costa é dele. Pousou com 80 sacolas, não tem dinheiro, desgraça. Não, ele tinha dinheiro antes de ir na La Costa. Sai o que eu fiz? Sai o que eu fiz? Vocês não sabem o que eu fiz. Eu fui na CEA, comprei uma porrada de roupa, fui lá na La Costa, comprei só as sacolas e botei dentro. E o carro? O carro nem é meu. O carro é alugado, cara. É alugado, pô. E essa La Costa aí? O camelô, cara. O camelô. Isso aí é caseiro, eu fiz em casa, botei o jacaré em casa. Isso aí é caseiro. É, pô. A cola aqui. É jacaré caseiro isso aí? É, pô. De ciocos. Ciocos aqui, eu ganhei do meu amigo ali, né? Ih, aquele ali é o mundo do dinheiro. Não, aquele ali é o mundo do dinheiro. Vocês nem vão saber quem é pro cara, o cara é empresário. Ele anda até devagar. É, ele nem aparece. Ele pisa fofo, ele pisa fofo. É, a mão dele fofinha, viu? Pô, ele é fofo. Não, não. Sabe o que ele chegou? É a luva de goleiro. Muita carne na mão. Nós tava lá na boate, ontem ele chegou assim, pô. Não cansa pra mim. Pô, masca. Peguei aí, vou aqui lá, peguei a Mercedes, mas pô. Esse aqui vem, vou pegar a Velar também, pô. É, pô. Ele falou pra mim. Só de sacanagem. Só de sacanagem. Ele falou pra mim, quer pegar a Ferrari agora, pô. Mano, ninguém sabe qual, cara. Ele trabalha com o quê? Trabalha com o Bitcoin? Não. Trabalha com... Com aquele investimento na Bolsa de Valores? Não. Descubra. Trabalha com a Jota? Não. Não. Parou com isso. A galera já ficou nessa. Sabe o que ele trabalha? Pronto, divulgando o código de TikTok. É isso aí, kawaii também. É, figurinha do Casio Ramiro. Ficou. Ficou, mané. Aí todo dia ele mandava código pros outros. Ele ficou rir. Tá, e ele mente. Ele falando pra pessoa que cada pessoa ganhava 120 reais, mano. Ele fala mesmo, ele fala mesmo. A pessoa ganhava 1 real e 20 centavos, mano. 1 real e 20 centavos. Aí, esse marketing aí, mano. Ele falou também, ele falou, mano, tu vai ganhar 100 reais. Eu que isso, mano? Eu fui na hora, agoniado. Durim. Durim pra pegar um... Gêlin. Pode ganhar até 120. Até. Pô, se tu ganha 1 real e 20. Tu tem que convidar 100 pessoas pra tu ganhar 120. Eu tava no banco ontem, ele cadastrou 650 reais. Eu falei, pô, vou pro Brasil todo. Foi, pô. Estou. Não, não, não. Ele me manda uma mensagem assim. O TikTok me mandou uma mensagem aqui, mano. Agora eu sou capitão. Pô, entra no meu grupo. Entra no meu grupo. Cada pessoa que tu divulgar, tu ganha não sei quanto. Falei, pô, tu vou... Ele é o dono do TikTok, cara. Sabe quanto que eu fiz, mano? Fiz quanto? Fiz quanto, mano? Galo. 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 Sabe o que eu fiz com os galos? Cara, nem fala quanto eu fico. É vergonha. Sabe o que eu fiz com os galos? Botei em crédito. Botei em crédito. Mano, gasolina com galo na BMW. Não dá nem para... Dá nem para o cheiro. Na BMW. Bota gás, viado. Bota gás, viado. 50 conto não tá dando pra nada, mano. Bota gás, cara, na BMW. Bota gás. Estala gás. Eu vou comprar uma BMW pra botar gás. Eu vou comprar um, eu vou ter que botar gás. Eu vou comprar uma de Uber, porra. Tá maluco? Gasolina na cara. Pô, pra caralho? O modelo é essa? Compris uma porra, então. Bota gás na BMW. É, igual o cara compra uma Ferrari e bota a roda de galioca na... Ih, eu vi um Camaro na fila do Gárbio. Ah, mentira. Ih, é mentira? É mentira? Pegou essa época, não. Tu não pegou essa época. Ele sabe, porque ele tem Camaro, porque ele sabe os carros tudo. Aí, me manda um mensagem esses dias. Eu tô em dúvida do Celta ou do... Pega o Peugeot do N6, cara. Pega o Peugeot do N6, cara. Pega o Peugeot, não é francês. Pega o Quente. Pega o Quente. Pega o Quente. Pega o Quente, quem pegou o Tô? Quente, cara. Pega o Quente. Pega lá? Aonde? Ainda bem nele, tudo e pra ele? Ih, dentro da vida. Ele fica ali rindo pra galera legal, sabe? Ele parece uma coruja, né? Parece um zumbum mafu, essa porra. Ah, ele parece uma coruja não, né? Parece ele fino assim, ó. Porra, mas não, rapaz, parece mesmo, mano. Parece uma coruja, mano. Ele é mameiro. Ele é mameiro, ele é mameiro. Mameiro? Mameiro? Mameiro, mamífero. Mameluke? Tu é mamífero, Rogério? Quem é isso, cara? Tu é mamífero? Não. Tu não é mamífero não? Seu cu. Dele? Seu? Dele? Seu cu. Dele. Seu cu. Dele. Seu cu. Dele? Seu cu. Dele? Seu cu. Não tem buraco. Qual o barulho da coruja? Como é que é? É só. É só.